Oi galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês uma coisa mais detalhada de como conseguir itens e até como modificar sua skin no survival craft. Tá, aquele dia eu mostrei, só que eu mostrei assim, ah, e eu nem vou mostrar agora, né? É, que você entra aqui e você baixa o que você quiser, você está ligado. E aí, uma coisa que eu descobri que é muito legal, eu já baixei aqui o mapa, né? É, que os mapas vêm, alguns vêm com sua skin e com sua própria textura e pack. Tipo, uma vez eu baixei o mapa do FNF e veio com umas placas no formato do Fred, do Bonnie, bem legal, tá? É, que eu tinha limpado os dados, por isso que está igual ao antigo isso daqui. Beleza. Se você quiser ler, beleza? É um mapinho aqui que chama Can You Escape. Não cheguei a jogar. E eu sou o péssimo no parkour desse... desse jogo, gato. Vocês já viram, né? Já viram. Aqui não é a mesma coisa de Minecraft pra jogar. Beleza. Aqui são as regras. Tá, eu só queria mostrar. Alguns vêm com sua própria skin e aqui não. Mano, eu reparei uma coisa. Esse cara parece Paulo Guina, velho. Parece muito Paulo Guina. Mas beleza. Tá, agora eu vou mostrar lá como se modifica a sua skin. O meu método, né? E é bem conclusão minha skin, mas se você for melhor, então você vai conseguir fazer. Então, vamos lá para os apps. Eu disse os apps, mas na verdade era só um app, né? Você vai precisar desse pixel art aqui. E você vai abrir ele. Feito isso, você vai clicar nessas duas folhinhas. Ah, lembrando que pode ser qualquer um editor de pixel art. Eu uso esse, né? Porque ele é bem leve, bem pequeno. Mas ele é simples. Se você quiser um mais detalhado, pode baixar. Contando que você possa importar imagens para ele. E você clica nessas pastas. Aí você vem em download. Porque eu vou deixar uma foto aí na descrição para você baixar. Ou se você quiser baixar a skin da internet, pode. Mas ela tem que ser 64 por 64 pixels. Aí vai ser essa daqui. Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui bem simples. Ok. Eu não vou editar muito Paulo Guina aqui. O que eu vou mudar nele? E eu vou mudar aqui a cara, né? Vamos dar um zoom. Eita! Dá para você ver pixel por pixel da foto. Vou pegar a cor do rosto dele aqui. Vamos estragar a barbecha dele. Beleza, eu não vou mudar muito aqui, não. É... Aí você pode usar aqui. Você desce e vai aparecer setinha. Você vem aqui. Você pode usar para fazer logo uma parte grande. Não tem problema se passar. Não, pera, 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 pera. Escolhe aqui o vermelhão. Beleza. Não vai ficar quadradão, tá? Relaxa. Vai ficar uma blusa de manga comprida, ó. Até onde os braços dão. Mas você dá seu jeito aí. Tá? Não é muito difícil, mas não é simples, simplesinho, né? Com paciência. Se você sabe fazer skin, você vai conseguir fazer. Beleza. Quando você... Se você não tá vendo aqui, eu sei que você não tá vendo. É... A parte de cima do ombro. Aí você se pergunta como é que vai ficar isso. Quando você... Edita, tá vendo? Pera. Tá vendo esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui é sua mão, que é aquela que você vê durante o jogo. Quando você edita só aqui a parte dela, tudo. Pera. Vai ficar vermelho se você editar tudo aqui. Menos o braço todo. Aí qualquer detalhe que você quiser colocar aqui, se pá. Beleza aqui. Tá, tá, tá. Tá. Agora... Eu vou deixar esse cocôzão aí mesmo. Porque eu só... É só uma demonstração aí. Sei lá. Bem cocô mesmo, meu. Aí você vai salvar, né? Você vai vir aqui nessas duas folhinhas. E aqui... Não, pera. Volta. Aí você vai na pasta que chama... Survival Craft. Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu vou deixar a imagem mesmo. Você vai ter... Explorador de arquivos padrão. É o... Ex-file Explorer, né? Aí você vai lá onde tá a sua foto. Nossa, minha memória tá lotada aqui. Aí você vai lá em Survival Craft. Ok, ó. Survival Craft. Aí vai tá a sua imagem aqui. Clique e segura. Mas pode ser qualquer um. Você vai ter que mandar o nome. E você vem aqui nessa parte. Aí tá PNG, né? Aí você vai botar... Aí você vai botar... SC... Skin. Por que SC Skin? SC é Survival Craft. Skin de Skin, né? Porque aí vai virar esse tipo de arquivo aqui que já tem. Aí vai demorar um pouquinho aqui. Às vezes nem demora, né? Ixi, crashou. Não sei por que crashou. Eu não sei. Talvez o tamanho da foto esteja errado. A minha garganta... Não. Tá, vamos voltar lá na pasta pra ver se mudou. Ou se o crash atrapalhou. Não. Continuou mudado, né? Beleza. Agora vamos lá pro Survival Craft. Aqui no Survival Craft você vem em Get Content. E... Private. Aí vai tá aqui... Suas Skin, né? A minha segunda Skin que já não é tão bosta. Tá vendo que foi na hora. Deu certinho. Novo Mundo, opções. Aí, já a minha Skin nova aparece aqui. Ela tá um pouco bugada nos olhos. Mas beleza, galera. É assim que você cria a sua Skin. É... Não vai tá errada a foto que eu vou botar aí na descrição, tá? Foi mouse aí. É... Obrigado mesmo por assistir. Deixa seu like aí que eu tô gravando vários vídeos. Pra mandar um monte logo aí. Obrigado, galera. Falou!